Graças a Deus, aceita a paz do Senhor Jesus Aceita a paz do Senhor Jesus Mais palmas para o Senhor Jesus Que está aqui no dia da hora Que está aqui no dia da hora Que está aqui no dia do dia Já oramos Graças a Deus, é o maior prazer do mundo A maior satisfação E mais uma vez nós estamos aqui Quem vê toda a igreja Os irmãos aqui aí já conhecem Então com a maior alegria Que nós estamos mais uma vez na presença do Senhor A última vez que eu estive aqui Foi o ano passado Foi na eleição A eleição do amor Deixa pra lá E hoje nós estamos aqui Pra fazer assim a vontade do Senhor Está frio lá fora Mas aqui nós vamos nos esquentar Com a presença do Senhor A orelha A orelha está até de vermelho Já não sei se está falando bem Se é mal Mas eu sei sim Que Deus já está aqui conosco Deus já se encontra em nosso meio Então se você quiser sentir a presença do Senhor hoje Tu vai sentir Tu vai sentir Viu? Você vai ver que Nós vamos ver aqui na mensagem Quando Deus Ele chega Quando Deus Ele está presente O milagre acontece Algo extraordinário Tem que acontecer na minha Na tua vida Então é Hoje não vai ser diferente Nós estamos aqui pra Ouvir Deus falar Ouvir Deus falar comigo primeiramente E depois com a igreja É o vinte e um É O irmão Está direitinho Até o irmão Falando que era até pastor Mas hoje está Também lá Contando as histórias As histórias Que já passou na igreja Enfim Eu só pensando Vote Vote mais rápido possível Como adianta falar Muita coisa pra essas pessoas Vote mais rápido possível E nós que estamos Na presença do Senhor Continue no aprisco do Senhor Não desir Não se afaste Viu? Porque o nosso Deus Tem muitas coisas boas Pra nos dar ainda Quem disse Que é a hora de parar a igreja? Quem disse? Quem falou? Quem falou pra você Que não dá mais Jogar a toalha? Não! O nosso Deus Ele ainda continua Tendo poder Ele é poderoso Ele transforma Ele liberta Ele cura Ele faz tudo isso E muito mais Viu? Ele não mudou não Deus ele não mudou E ele está aqui Nosso meio Amém! Vamos lá Já oramos Lá vai a sua Bíblia Vamos direto Aqui na palavra Quem tem sua Bíblia aí Algo no livro de Isaías Isaías Capítulo 6 Vamos ver o que o Senhor Tem que falar pra nós Aqui hoje E que nós estamos vivendo Um tempo meio difícil Que Muitos de nós Deixamos o primeiro amor Não sentimos mais A presença do Senhor Às vezes a gente acha Que até Deus Ele não faz mais nada Esqueceu de nós Tantas rumas Tantas dificuldades Enfim Tudo Que acontece No dia a dia Nós E muitas vezes Pensamos até em parar Pelas dificuldades Esquecendo que Deus Ele ainda é Deus Aleluia Esquecendo que Deus Ele não mudou Nós vamos ver aqui Que Deus falou Ao profeta Isaías E ele Considerando Isaías falando Que ele era pecador Falava muita besteira A igreja Entendeu direitinho Só que nós vamos ver Que Deus Quando ele escolhe Ele escolhe Portanto a igreja Deus escolheu A mim E a Mas não que nós Estamos aqui Estamos escolhidos De Deus Nós vamos ver aqui Isaías Foi consagrado A profeta Então Nessa noite de hoje Que nós Possamos sair daqui E saber Que nosso Deus Ele ainda É poderoso Se de repente Você Entrou Nessa noite de hoje Com a sua fé Meio lá Meio cá Com o seu azeite Quase acabando Dá a botija Não tem mais nada Mas ainda Ainda resta um pouquinho Ainda resta Esperança Para mim E para você Ainda resta Esperança Para a tua família Para o meu casamento Para os teus filhos Ainda há esperança Em Deus Não há hora de parar Vamos continuar Abaixando Jesus Ele disse Que aqui Ele teria Dificuldades Muitas dificuldades Aflições Problemas Ele contando Com o seu irmão Mas ele disse Também Que ele Venceu o mundo Ele Venceu o mundo E Para nós Para a gente Ter bom ano E levantar a cabeça Que a gente Ia vencer Não o mundo Mas sim as dificuldades A gente A gente Vamos parar Não há hora de parar Nós vamos parar Só no dia Que o Senhor Quero nos calmar Verdade Parar Para quê? E por quê? Deus Ele escolheu A mim A vocês Cada um de nós Nós estamos escolhidos De Deus Em Mogiás Mas eu não aguento Mas Eu estou pensando Recuar Deus não fala Mais comigo Fala sim Ele está falando Para você Aleluia Espírito de Deus Ele está falando Para a igreja Deixa Deus Tocar em você Aí hoje Deixa o Espírito Santo do Senhor Te pegar Vai rir no seu lugar A noite está A minha fria Mas você vai sentir Vai se esquentar Com a presença de Deus É tua alma Ó Tem uma transformação Hoje Mas essa transformação A igreja tem que ser De dentro Para fora Não ao contrário Tem que ser De dentro Para fora Deus Ele precisa Renovar A igreja Nós Nós precisamos Sair aqui Diferentes E voltar a acreditar Em Deus Voltar a acreditar Que Ele ainda é Deus Voltar Sentir Mais uma vez A presença De Ele Na nossa alma Que quando a gente Lá atrás A gente Entrava na igreja Já sentia A presença De Deus Né E hoje É uma dificuldade Para chorar Com a presença Do Senhor É É dificuldade Mal a gente Abre a boca E já Quer parar Não aguento Orar Dois Três Minutos Mas Deus Ele precisa Nos transformar Hoje Aleluia Eu quero Primeiramente Para mim Como eu preciso Como eu preciso Se transformar Nos Deus Vamos lá Vimos de Isaías Capítulo 6 Isaías É escolhido E consagrado Para qualquer No ano em que morreu O rei Luzias Eu vi-o ao Senhor Assentado Sobre um alto E sublime Trono Aqui Isaías Contando O que ele viu E o seu século Encheu o tempo Dois O seraflida Estava acima dele Cada um Tinha seis aves Usando Com duas Cobriam Seu rosto E com duas Cobriam Seus pés E com duas Voavam E clamavam Para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor Dos exércitos Aleluia Toda a terra Está cheia Da sua glória Quatro E os umbrais Das portas Os batentes Se moveram Com a voz Do que clamavam E a cara Se encheu De fogo De fumaça Então disse Ai de mim Que sou É que vou Perecer Porque eu Sou um homem De lágros Impuros E habito No meio De um povo De impuros Lágros E os meus olhos Viram o rei O Senhor Dos exércitos Aleluia Mas um dos serafins Voou Para mim Trazeram Na sua mão Uma brasa Viva Que tiraram Do altar Como uma tenaz Sete E com ela Tocou A minha boca E disse Eis que isto Tocou Com os teus lábios E a tua Iniculdade Foi tirada Do teu pecado E purificado Do teu pecado Depois disso Ouvi a voz Do Senhor Que dizia A quem E que arei E a quem Há de vir De ir Por nós Então Disse eu Isaías Falando Este aqui Senhor Eu falando Envia-me A mim Só até aqui Só Igreja Deus aqui Ele escolheu Está preparando Isaías Na profeta E Deus nos chamou Para Uma boa obra Na nossa vida Cada uma Vem ter um dom Diferente Mas tem dom Tem uns Vem dom de louvar Outros Empregado Outro dom De passar um plano Aqui Que nem todo mundo Sabe passar um plano São dons Dados Dados Por Deus Então Isaías Conta aqui Que ele Teve uma visão Aleluia Que ele viu Deus Sentado Diante do trono E onde Passeava ao redor Do Senhor Aleluia Aleluia Não podemos ver Mas podemos sentir Tem hoje Tem hoje No meio da igreja Aqui passeando Tem hoje Acompanhando Tem hoje Tem hoje do Senhor Nos quatro cantos Da igreja Daqui a pouco Nós vamos orar Vocês vão sentir A presença de Deus O que aconteceu Vai acontecer Vai acontecer Aqui Hoje Você afirma Afirma sim Por que O mesmo Deus Que operou lá Vai operar aqui hoje Então ele conta aqui Que ele viu Deus aceitado Se não Te procurou E com ele Anjos E esses anjos Vão falar assim Protegiam o Senhor Cubriam ele A presença do Senhor É tão grande Lá Que o local Tremia Saia fumaça A presença do Senhor Era tão grande E hoje Não pode ser diferente Se o Senhor Ele está aqui Algo tem que acontecer Ó Vou ler o dois aqui Falando dos anjos E o ser afim Estava acima dele Cada um Tinha seis anos Cada um Com duas Cubriam o seu rosto E com duas Cobriam Cobriam Os seus pés E a todas as duas Ele voava Voava ao redor dele E eles falavam assim Santo, santo, santo É o Senhor Dos 17 segundos Aleluia Ele clamava E o poder caia E o fogo caia E quanto mais clamava Saia a fumaça A presença do Senhor Aleluia Dizia Santo, santo, santo É o Senhor dos 17 segundos Aleluia 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 A Isaia Não fala assim Meio envergonhado Ele vem naquela situação Aquela imagem Ele achando que ele ia morrer Ah, Senhor Eu estou envergonhado Porque eu sou um pecador Eu convivo no meio de pessoas Pregadoras Que falam muita bobagem Muita besteira E eu falo também São os pecadores Todos nós somos pecadores Mas o nosso Deus Ele é rico em misericórdia Que se amado Ele é rico em misericórdia Ele é rico em misericórdia Para nos perdoar Nosso pecado brasileiro Viu? Aí O anjo Ouvindo isso Que Isaías falou Que ele vivia No meio de pessoas Pecadoras De lábios em puro E ele também Aí o anjo Vou falar assim Outra palavra O anjo disse assim O cara está bom Espera um pouquinho O anjo Igreja Nós estamos escolhidos do Senhor Você tem algo de Deus Aí na tua vida Na tua alma Você tem algo de Deus Para dar para alguém Aleluia Você é escolhido de Deus Aleluia Aleluia Aí o anjo Voou até onde estavam Isaías Pegou uma brasa viva Como se fosse Vamos colocar uma brasa Carvão Uma brasa viva Pegou um Atenais Como se fosse Uma Maricat Vai Vou até onde Isaías está Com a brasa viva Simboliza A purificação Onde saiu? Ele ouviu o que Isaías estava falando Deus Deus ele queria consagrar Deus ele queria consagrar Isaías A profeta E para nós aqui hoje Deus ele quer se levantar Deus ele quer se levantar Para a obra dele Porque não ainda não é hora de parar não Ele falou para você Que é hora de parar Olha Deus Olha Deus Aí o anjo Foi até onde Isaías Aí ele estava Pegou uma brasa viva Como diz a palavra Ele levou até onde ele estava E abriu a boca dele E colocou Aí ele disse assim Olha Em outras palavras Tá Mas não Não fugindo da língua Com esse ave Isaías Com essa brasa agora Que está entrando Dentro de você O Senhor Deus ele está Te purificando Dos teus pecados A partir de agora A partir de agora Isaías Você não tem mais pecado Deus ele está Te purificando Em nome do Senhor E assim Não vai ser diferente Com a igreja Deus ele vai te pegar E lutar Deus ele vai tirar Vai pegar o anjo Vai te pegar Pegar uma brasa viva E vai te colocar Em teu lugar Igreja Essa é a minha crença Eu não posso pensar diferente O que eu aprendi Colocar Eu batizei desde 2005 E lá pra cá tem 8 anos 2005 Dia 1 de maio agora Que passou Fui 18 anos O que eu aprendi Não 2005 pra cá Mas bem pra trás Porque minha mãe Quando estava viva Ó Gente Criança Chamava pra gente Fazer uma reunião Domingo de Cal Falando que ia ter festa Chegava lá Não tinha nada Mas a gente já estava lá Toda vez Isso era a estratégia de Deus Toda vez Aí eles questionaram Mas domingo passado Não tinha Não meu filho Mas agora vai ter Chegava lá Não tinha nada Mas a gente já estava lá Então Deus ele foi moldando Então a minha crença É desde lá de trás O que eu aprendi lá atrás Não tem diferença Nos dias de hoje Pra mim O que eu aprendi lá atrás Serve pra mim Até o dia de hoje Não mudou nada Não mudou nada Porque o meu Deus Ele não mudou Ele não mudou Então quer dizer Que eu aprendi lá atrás Não serve mais Não serve mais Então o que eu vou deixar Então a apostasia Não é na igreja Então o que nós Aprendemos lá atrás Não serve Ah mas tem que ser Entrar O modernismo Não é na igreja Então o que ficou lá pra trás Não serve Então Deus ele está preparando Aqui em Isaías Uma grande jornada E Deus ele quer nos preparar hoje Porque não há hora de parar Nós temos que continuar Lançando Ô igreja O teu general Ele vive Ele está aqui Nosso meio Vem perto da igreja Com gentileza Eu vou terminar aqui só Graças a Deus é bom Ó Vou ler o Senhor Mais um do serapismo Só pra finalizar Para mim trazendo Na sua mão Uma brasa viva Que tiraram do altar Com uma tenaz E com ela Tocou a minha boca Ele disse Este risco Tocou os seus lábios E a tua iniquidade Foi tirado E purificado Do teu pecado E depois disso Ouvir a voz do Senhor Que dizia A quem vier ele? Deus precisa Deus precisa de alguém Pra ir Fazer um índio Levar a palavra Levar a mensagem dele Que está assim De gente precisando Ouvir a voz do Senhor E nós Muitas vezes Está assim Braços cruzados Achando que não dá mais Querendo fazer coisas Minhas Do eu Mas não é eu É Deus Que tem que fazer Algo através da minha vida E da minha vida Não sou eu Não sou eu Vai finalizar Aí Deus Perguntei A quem enviarei? E a quem Há de vir com nós Ir com nós Então disse eu Isaia Eis-me aqui Ô Senhor Envia-me A mim Pode deixar que eu vou Em outras palavras Ele disse assim Senhor Eis-me aqui Disse ele E agora sim Isaia Ele está preparado Para seguir a jornada dele E Deus Dessa noite de hoje Ele quer nos preparar Para uma Louca jornada Uma louca caminhada Com ele Pode ter certeza Que a vitória É ganho É certa A vitória é nossa É do povo da Deus Não é diferente Viu? É Isaia Ele viu o Senhor Viu a presença do Senhor Sentiu a presença do Senhor E precisamos sentir A presença do Senhor Hoje aqui na igreja Semana de Santa Ceia Você nem fala nada Amanhã Continuação E Deus Ele nos dá Mais uma oportunidade Mais um privilégio Né De Fato sem padre Do sangue Do corpo Do sangue Do Senhor Mais um privilégio Para nós Que aqui na terra Igreja É o ato mais importante Para nós Aqui na terra É isso E muitos não valores A bandeira Por aí Então Deus Ele quer nos preparar Hoje Ó Porque não é hora De parar Não chegou a hora De parar ainda Você só vai parar Quando o Senhor Te levar Ou nos levar Aí sim Aí não tem mais jeito Aí só na glória Você sabia que um dia Nós vamos nos encontrar Se de repente O amanhã não chegar Para mim Amém Aí a gente se encontra Um dia lá no céu Não tem problema A gente se encontra Um dia lá Temos que lutar Até o fim Não deixar Esfriar na fé Continuar tendo esperança Continuar sentir A presença do Senhor Que muitos Se esfriaram Tem alguma irmã Igual que nova aqui Prepare-me Um novo aí Por favor Então Deus Ele quer Nos fazer A cada dia mais Um vaso novo Cada dia Ou ele não tem poder Para nos transformar Nos quebrar Fazer O vaso Está bem lá Bem cá O vaso está bem velho Vamos colocar O ministro Jerivaldo Porque ele é mais velho que eu Ele está um vaso Mais ou menos Está quase se quebrando Ele está quase se quebrando Está velho Se cair aqui Quebra Então quer dizer Que Deus Ele não tem poder Para fazer Ele Um vaso novo A cada dia E nos fazer Um vaso novo A cada dia Deus não tem esse poder Deus 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 não mandou Ir lá na casa do oleiro A infelizou a pergunta O ventura Será que eu não tenho poder Para transformar Esse vaso E fazer vaso novo Pois igreja Eu posso ir para lá Estar com o mano ali Vai trabalhar Enquanto isso Os irmãos Vamos preparar Os irmãos Vamos preparar O convóio Será que Deus Ele não tem poder Para nos transformar Ah eu entrei aqui hoje Ah eu não sinto mais A presença do Senhor Eu não acredito mais Em Deus Eu não acredito que Aquele hoje que Isaías viu Aqueles serafins Aquela visão Que Isaías tem de Deus Eu não acredito mais Pois a partir de hoje Passa a cabeça Para não acreditar Porque o mesmo Deus Que apareceu lá para ele É o mesmo Deus Que vai te tocar aí Deus ele quer te fazer Um vaso novo Fazer um vaso transformado Se quebre Se humilhe Tope o teu joelho E fale Senhor Entre aqui Senhor Eu sou pecador Senhor Mas eu preciso Que Deus me faça Um vaso novo Vida para os novos Aí tem uma pergunta Será que Deus Ele não tem mais Esse poder Ele perguntou lá Será que eu Não tenho mais Esse poder Pois Deus Ele tem Pois ele vai te tocar aí Ele vai te pegar aí Viu E vai te fazer Um vaso novo Precisamos de Deixar As coisas de lado Tira As coisas de lado Que está te chateando Quebre É esse último vaso E se transforme Na planeta do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Comer esse alívio Por favor Onde eu estou da igreja Em nome do Senhor Graças a Deus Se quiser pegar mais alguns irmãos aí Para ajudar Para a gente ganhar tempo Tá bom A igreja A igreja Agora ela está passeando A igreja Quem garante que Deus Ele possa pegar uma brasa Viva E te pegar aí No teu lugar Pegar uma brasa E roubo longe E abrir a tua boca E quem tocar aí No teu lugar E você sair daqui Transformado Transformado A pergunta do Senhor Quem falou pra você Essa é a minha fé É dessa maneira Que eu acredito Amém Eu não acredito Mas pode deixar Com a minha fé Com a boa fé Que você tem Nós vamos fazer Um reconhecimento Aqui na igreja Porque Deus Ele já se encontra Em nosso meio Pode começar aí Por favor A igreja Fica desde oração Em nome do Senhor Se você quiser Sentir a presença Do Senhor Sinta Quiser chorar Chore Se você quiser Fular Você cune Porque Deus Ele vai te pegar Chore na presença Do Senhor Sinta O nome do Espírito Santo Do Senhor Meu Deus Sinta O nome do Espírito Santo Do Senhor Do Senhor Em nome do Senhor Quer sentir a presença De Deus Quer sentir a presença Do Senhor Porque Deus Ele está em nosso meio Deus Ele está Passeando Em nosso meio Não se frustra Não se frustra Do Senhor Ele está Do Senhor Quando eu deem Ninguém Vem Que há Vem O vento Sofrá A terra Há A polícia Passear Nós Do Senhor Be Ninguém Vem Senhor, a tua primeira precisa de Deus, e agora a igreja é o passeio, Senhor, a primeira vai dar a tua pássia, e agora o Senhor vai na igreja. Vem o nome do Senhor, a tua casa, a tua casa, a tua casa, a tua casa, e agora a tua igreja. Vem o nome do Senhor. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. A vontade é tua, minha vida em meu pão está, em um dos teus pães podem se buscar. Em um dos teus pães podem se buscar, não se buscarão, não se buscarão, não se buscarão de Deus, ninguém te dirá. A vontade é tua, minha vida em meu pão está, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Vem, Senhor, se tu podes, em um dos teus pães podem se buscar. Deus que é poderoso, santo, vivo, verdadeiro Deus abençoe o seu corpo, o seu crente abençoe os teus pecadores que atendem o teu chamado e comparençam a sua presença está orando, meu Deus, seja enviado na maturada no monte, na igreja, glória óbvio a Deus e agora o seu e agora o seu ele vai lutar assim, por um certo ele vai lutar, do nosso peixe pois você saia onde um peixe estava é a linia que você sentou E o que eu vou me emprestar? Mas não foi a noite de eu Não era como você me escutar Mas está acontecendo tudo Vale a voar E é Jesus que vai entregar E quer seu quarto E o que eu vou me emprestar? 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 Seu Deus é sustento, Jesus vai subir e detente nessa terra. É com isso. E não adece sabonha de casa, de lua, de cidade, nem tampouco de país. Você tá contando a desculpada, deixa ver que o desculpado de você é o que vem. E não adece sabonha de casa, de lua, de cidade, nem tampouco de força. Para o país, nos comandos, nos comandos, nos comandos, nos comandos, nos comandos, nos comandos, nos comandos. É quando o mundo você vai ver, quando o mundo você vai ver, quando o mundo você vai ver, ela do mundo vai ver, quando o mundo você vai ver, quando o mundo você vai ver, quando o mundo você vai ver, lake bendita pra ver se near, me planteja sabonha de casa. E de rua, de cidade, brinca o teu produto, alegria Você vai levantar no meu quarto, verde Quando te vencer, foi incrível Vindo até agora, do teu santo, se prepara Se o meu lado e a cabeça, onde eu vou estar Olha, eu vim para ir, Jesus primeiro, terminado E te esperando quando o clube terminar Depois do clube, você vai ver Depois do clube, ele vai com você Depois do clube, você vai ver Se o meu lado e a cabeça, onde eu vou estar Meu Deus, o clube, você vai cantar Exatamente no mesmo lugar Depois do clube, eu já sei até o início O clube vai ser o pai Eu vim, 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 vim Meu Deus, o clube, eu já sei o que vai ser Crescemos, 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 não vamos afetar o que vive, não vamos mudar, mas eu estava crescendo, 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 crescendo. Crescendo, 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Igreja amada O mesmo Deus que eu peguei lá Estapela hoje no verdade O anjo que está lá O anjo que está aqui na igreja Deus abençoe hoje Não deixe o Senhor de escapar Segure Segure a vida Não deixe o Senhor ir embora Eu não te disse Jesus Graças a Deus E bate palma pra Jesus Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Jesus Muitas palmas da igreja Muitas palmas do Senhor Jesus Graças a Deus que só Ele é Ele é tímido de toda a honra E de toda a glória E de todo mundo Graças a Deus Eu me pego Por gentileza Toda a igreja Que Deus abençoe Toda a igreja E melhor Pode ter certeza Eu vou sair daqui Renovado Transformado E a gente está lá no outro lado Agora com uma missão maior Tipo dia de obreiro E vocês sabem que não é fácil Começa um novo trabalho Então a gente se doa Mas a gente precisa se encher também Precisa se encher na presa do Senhor Então esse escudo assim é muito bom Verdade Pra nós Muito bom Então eu agradeço a Deus Tu é mais velho que eu Eu estou bravo Eu estou bravo Eu estou bravo Como é que pode? O mais jovem da igreja é ele aí 55 Agradeço O convite do ministro Gerivaldo É um nome familiar né? Gerivaldo Está entre família É Que Deus abençoe toda a igreja Esperando se encontrar com uma alegria de novo Quem sabe Quem sabe na próxima eleição Que Deus abençoe todo a igreja Igreja com bastante alegria E intoleram a igreja Que Deus abençoe O ministro Caryu É o nome do Senhor Filho do chief de Deus Na parte do Senhor E a palavra do Senhor Tá bom? Que Deus abençoe a igreja 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 Aplausa Obrigado.